E aí galera do canal, mais uma vez bem-vindo pessoal, como é que vocês estão? Vou falar para vocês hoje acerca de todos os documentos necessários para abrir uma barbearia em Portugal, ok? Fique até o final do vídeo, não perca nada, porque essa dica que eu vou dar hoje é muito importante para vocês e para que também amanhã ou depois você não sofra algum tipo de multa ou de dor de cabeça devido à falta de algum documento aí no seu espaço comercial. Ou até mesmo você que está vindo do Brasil e quer abrir uma barbearia em Portugal, em todo o território nacional de Portugal, eu vou falar para vocês tudo o que há de necessário e algumas dicas, alguns lugares que você vai para procurar isso e aonde conseguir. Fica ligadinho aí. Bem, então vamos lá pessoal, primeira coisa, chegando em Portugal, você tem que ter todos os documentos necessários vindo do Brasil. Como você vai vir, você vai trazer seu passaporte, você vai trazer todos os seus documentos necessários ali para a viagem. Chegando em Portugal, você tem que ter o seu NIF, que é como se fosse o CPF no Brasil. Você vai ter o NIF, você depois também vai ter que dar entrada na segurança social. E para abrir um negócio, você vai trabalhar com recebos verdes. Você vai abrir atividade. Não tem como eu te explicar passo a passo de todos, mas eu vou falar tudo que é necessário. Então, abrindo atividade é como se fosse o MEI no Brasil, né? É para quem vai trabalhar por conta. Barbeiro, manicure, quem vai fazer trabalhos por conta própria. E isso é o nome que se dá aqui em Portugal. Você vai abrir atividade. Quando você abrir atividade, isso vai te dar oportunidades de você emitir recibos. E tem empresas aqui em Portugal, ou dependendo o serviço que você prestar, você só recebe o dinheiro se você emitir o recibo. Então, abrindo atividade, precisa de curso para abrir atividade? Não precisa de curso. Mas já vou falar algo muito importante. Aguenta aí. Abrindo atividade, você pode abrir um estabelecimento, uma loja, uma barbearia. No caso, estamos falando sobre barbearia. Com atividade aberta, você vai poder estar emitindo recibos, emitindo nota. E isso é obrigatório aqui em Portugal. Você tem que ter aí... Quando você abrir a barbearia, você tem que ter um computador. A impressora está aqui para você colocar o NIF dos clientes. Entendeu? Você vai ter que ter um programa. Um programa como esse, para você registrar o seu trabalho. Está vendo? Barba, tal, cabelo, tal, tal, tal. E aqui vai imprimir o talão. Que aqui fala talão. Aquele cupomzinho. Isso é obrigatório. Você só consegue isso se você tiver atividade aberta. Outra coisa. Abriu atividade, você vai procurar uma contadora. Contadora é a que fala contabilista, que mexe com a contabilidade do estabelecimento. Dentro do primeiro ano que você abrir atividade, você está isento. Se você ganhar até 13 mil euros por ano, você está isento de impostos. Até 13 mil por ano, você está isento de impostos. E não somente o primeiro ano, mas todos os anos. Se for até 13 mil, você está isento dos impostos. Porém, a segurança social tem um valor que, a partir do primeiro ano, começa a cobrar de quem tem atividade aberta. E todo esse passo que eu já te falei até agora, você pode abrir tranquilamente uma barbearia. Olha, eu tenho que ter certificado tal, tal. Não. Ninguém pede isso. Ninguém pede isso. É claro. Como que você vai abrir uma barbearia se você não é barbeiro? Claro que quem vai abrir uma barbearia já tem o certificado. Mas o certificado não conta nada na hora de abrir a barbearia. Quando você entregar a sua atividade aberta, tem o número da atividade, tem o seu número do NIF, a sua contadora, ela faz todo aí o trabalho de contabilidade, ela vai fazer para você. Então, vamos lá. Já falei. Claro. Isso que eu disse no início, todo mundo chegando aqui tem que ter. Todos. Todos. Que é o NIF, o número da segurança social e depois, terceiro passo, NIF, segurança social e atividade aberta. Abriu a atividade, você vai montar o seu espaço, né? E montando o seu espaço aí, você vai ver na cidade que você mora, que você for ficar, você tem que ir até a Câmara. A Câmara vai dizer tudo que você precisa naquele local, naquela cidade. A Câmara é como se fosse a Prefeitura. Então, a Prefeitura, ela vai... A Prefeitura, no caso aqui, é a Câmara, ela vai dizer para você tudo que você tem que fazer no seu estabelecimento. No caso, de primeira mão. O que é importante, que não pode faltar. Todos os estabelecimentos tem que ter na porta. Não tem aqui, porque tem na porta da frente, né? Ali na porta da frente. Tem que ter o horário de abertura, de fechamento e os dias da semana. Isso é obrigatório. E tem que ter também o telefone para a pessoa, para o cliente poder ligar para você. Isso é obrigatório. Todas as lojas tem que ter. Outra coisa. Você tem que ter o livro de reclamações. Esse livro de reclamações pertence a AZAI. Esse órgão, ele controla todos os estabelecimentos dentro do país, Portugal. E aqui, através desse órgão, eles fiscalizam todos os estabelecimentos para ver se está faltando alguma coisa. E se tiver faltando algo, é multa na certa. É multa. Então, abriu seu espaço, você tem que ir até a associação comercial da sua cidade. E lá na associação comercial da cidade, você vai comprar o livro de reclamações. Esse livro não precisa ficar à mostra. Olha só como é que funciona. Deixa eu colocar aqui em cima da minha cadeira. Você vai na associação comercial. Associação comercial. Eu já vou falar todos os passos a seguir. Vai na associação comercial, você vai comprar esse livro. Aonde vai colocar aqui os seus dados. E todos os clientes, se pedir, você tem que dar esse livro. No caso de uma reclamação ou de um elogio. Se o cliente fizer uma reclamação da sua loja ou um elogio, você tem até 15 dias para comunicar a Asai. Se você não comunicar em 15 dias, você pode ser autuado, multado. Então, é isso. Primeira coisa, NIF. NIF. Vamos lá, vamos lá no espelho. Primeira coisa, NIF. NIF, você vai no órgão responsável pelas finanças do país. Que se chama finanças. O NIF resolve nas finanças. Segurança social. Número da segurança social. Lá na segurança social. Depois, abrir atividade nas finanças também. Você abre atividade nas finanças. O livro de reclamações na associação comercial da sua cidade. Então, pessoal, esse livro não pode faltar. Se o cliente quiser reclamar de você ou elogiar, ele vai pegar ali o livro, vai anotar. Uma via vai ficar com o cliente, outra via vai ficar com você. E a outra via, você tem que até 15 dias comunicar a ASAI. Então, não pode esquecer, livro. E também, você tem que ter aí o sistema para você emitir o cupomzinho, o talãozinho. Para todos os clientes que pedirem a fatura. Outra coisa, quando você tem o seu certificado aqui em Portugal, a maioria das lojas de produtos, de máquinas, quando você leva o seu certificado juntamente com o seu NIF, você consegue aí obter um desconto muito bom. São descontos que chegam a 10, 20, 30, 40% sobre aquele determinado produto. E tudo que você compra, tudo para o seu estabelecimento, você tem que colocar o seu NIF. E depois, o recibo, como a gente fala no Brasil, o recibo, o talão, você envia para a sua contadora. E a contadora comunica as finanças. As finanças vai ver tudo que você gastou para a sua loja, para a sua barbearia. E é claro, isso tem que ser compatível com o ganho e tal. Mas isso aí é problema de cada um. Então, com o certificado, você consegue obter descontos nas lojas que vendem produtos, que vendem máquinas, equipamentos, cadeira, tudo que monta, tudo que usa aí na sua barbearia, você consegue desconto. Outra coisa, vamos lá agora. Esse documento aqui, que eu estou te mostrando. Esse documento é um direito que você vai ter de usar imagens. Como assim? Está vendo essa televisão ligada? Se a Azai for até a sua loja e tiver uma televisão ligada, seja num jogo de futebol, seja no YouTube, seja uma música, seja o que for, e você não tiver ali aquele documento que comprova que você tem o direito de usar imagens no seu espaço público, você paga a multa. E a multa não é barata, é cara. Como que é aquele documento? Aquele documento, você vai até o responsável na sua cidade, o órgão responsável na sua cidade, órgão que é responsável por direitos autorais. Direitos autorais. E ali você vai informar o tamanho, o perímetro do seu espaço. Até 100 metros quadrados, você paga uma taxa de R$ 7,90 por mês. Ou R$ 90,00 por ano. Se você pagar por ano, tem um descontinho, tá? Tem que pagar. Ah, eu não quero pagar. Então você vai tomar multa. Se você tiver a televisão ligada no seu espaço, tocando música. Aqui tem que ser assim. Se eu não me engano, isso é uma regra mundial. E aqui eles pegam em cima disso. Até 100 metros quadrados, você paga R$ 90,00 por ano, ou R$ 7,50 por mês. Aí na sua cidade vai ter alguém responsável por isso. Um advogado. Alguém que seja responsável por direitos autorais. Ok, pessoal? É direitos autorais que fala e também tem um nome que eles falam aqui? Ah, tá. Sociedade Portuguesa. Sociedade Portuguesa de Autores. E eles passam fiscalizando. Inclusive, já faz umas duas semanas que passaram fiscalizando aqui a minha barbearia. Graças a Deus, tudo certo. Então, só para recapitular uma parte. Tudo que a barbearia fatura no mês, você tem até o dia 5 do outro mês da frente, para declarar as finanças. Tem alguns aplicativos aí de vendas que já faz automático a declaração, as finanças do que você ganhou no mês anterior. Isso tem que ser feito do dia 1 ao dia 5. Todos os meses. Então, no caso, eu tenho a minha contadora. Todo dia primeiro, eu pego a faturação do mês todo e mando para ela. Ela faz a declaração, as finanças. E isso tem que ter aí no seu espaço. Parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. E eu vou te dizer uma coisa. Empresa séria, trabalho profissional, exige tudo isso. Ah, eu não quero mexer com isso. Então, me desculpe. Você não quer ser alguém profissional. Você quer ser alguém aí, meia boca, que não quer crescer na vida. Se você quiser crescer, se você quiser evoluir, seja profissional. Seja profissional. Anda dentro da lei, anda de acordo. E a sua loja, o seu trabalho vai crescer, vai dar certo, você vai expandir, vai aumentar a sua clientela. E é claro, né, pessoal? Tudo limpinho, tudo organizado. A Zay também, ela vê isso, vê ambiente limpo, ambiente sujo. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Bom, é isso. se você tiver uma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. E qualquer outra novidade, eu volto aqui para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Não esquece o like, não esquece de se inscrever aí no canal. Fica ligadinho aí, viu? E é isso aí. Siga no foco, que já deu tudo certo. Um abraço a todos. Tchau.